A redução no preço da gasolina faz parte da estratégia da nova gestão da Petrobras, que desde maio deste ano não segue mais a política internacional que reajustava o preço dos combustíveis. As mudanças anunciadas na política de preço da estatal decorrem de diversas dinâmicas de mercado e estratégias comerciais. Ele muda que agora ele está considerando alguns custos internos, em reais. Agora tem os custos da Petrobras de transformar esse óleo e, consequentemente, custos internos, em reais, que estão sendo levados em consideração. A Petrobras e a ANP acharam conveniente reduzir o preço da gasolina, mas, infelizmente, aumentar o preço do diesel, que já estava defasado. Essa defasagem do preço do diesel internacional e doméstico já vinha por um bom tempo. Com a redução de 12 centavos, a gasolina passa a ser vendida a um preço médio de R$ 2,81 por litro nas distribuidoras. Uma redução que faz a diferença no bolso dos consumidores. Eu acho que todo o benefício que reduz aquele que precisa colocar gasolina para trabalhar, eu acho que é significativo. Sempre ajuda, né? Um centavinho a menos sempre ajuda. Eu que sou aposentada, né? Então, 100% que ajuda. Nem que seja bem pouquinho, mas faz a diferença, né? Na contramão, o diesel teve um aumento de R$ 0,25 por litro. Mesmo sendo divulgado em meio ao conflito entre Israel e Hamas, o Brasil não corre o risco de desabastecimento de combustíveis. A gente não vê nenhum risco de abastecimento e nenhuma pressão muito forte ainda sobre o preço do petróleo. A gente espera que o preço do petróleo fique relativamente mais estável. E eu não vejo, assim, por hora, nos próximos dois, três meses, até o final desse ano, uma queda da demanda do petróleo e, consequentemente, no preço. Eu acho que esses preços tendem a se estabilizar aí nesses próximos meses desse ano de 2023.